E o Baveu Volvo aí, ó Isso é grande esse troço aqui, hein Olha o tamanho dele É um quarto, rapaz Uns quatro metros só de gabine aqui Ah, meu irmão Será que é um NH adaptado? Isso aqui é grande Amarrado com arame ali Mas ele virado só em gabine, rapaz Tamanho desse trem Chassizinho, será? Pequeno chassizinho dele, hein Grandão Uma paraguaia, né? Falta alcoa Que porra é essa? Isso é grande, muito grande Cabine enorme Placa do Paraguai Obrigado.